Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, esse aqui é um vídeo de venda. Como eu sempre falo com vocês, todos os vídeos de venda que eu faço aqui, eu vendo rápido o produto. Deixa eu apresentar pra vocês o produto. Esse aqui é um Playstation modelo 1001. Ele é japa, né? Modelo 1001. O que vai nesse Play? Ele já vai com o chip instalado do PSIO. Já vou fazer o teste pra vocês verem. Ele vai igual aos vídeos que vocês veem aqui no canal meu. Inclusive, o último vídeo do Playstation Fat. Ele vai com a placa lavada, retirada toda a oxidação, todo o fluxo de solda. Ele vai todo... Já vai em NTSC. Ele vai... Galera, sem precisar fazer nada. Ele vai com a manutenção em dia. Ele vai completamente perfeito pra você jogar. Não tem nenhuma oxidação. Capacitor eu já verifiquei todos. Todos intactos. Vídeo game com garantia, que eu vendo pra vocês. E como eu falei, ele já tá com o chip do PSIO instalado aqui. Só pra vocês terem uma ideia, a pessoa que me manda um PSIO pra instalar, eu cobro 200 reais a instalação do chip e entrego pronto. 200 reais. Então aqui, a pessoa já tem 200 reais. Fato. Só na instalação. Mais esse aparelho, que é um aparelho que todo mundo cobiça ele, gosta dele. Que é esse modelo aqui, ó. 1001. Então, olha só. 200 reais de mão de obra, mais o aparelho. Olha só quanto já tá valendo. Esse videogame. Fora o que foi feito nesse videogame. Aquela manutenção que vocês sempre sabem. E vocês sempre já viram fazendo aqui. Tô vendendo esse aparelho por apenas 550 reais. Só a cabeça. E eu garanto pra vocês, sejam rápido. Pode me chamar no WhatsApp. Pra vocês terem uma ideia, o quanto esse vídeo é novo. Agora é... 8 horas e 50 minutos. Hoje é dia 22 do 3 de 2024. Galera, sejam rápido. Vou mostrar pra vocês agora o funcionamento dele. E está à venda. Só entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp mesmo, tá? Esse é o aparelho que todo mundo gosta. Esse modelo aqui, ó. Então, eu vou ligar agora o PSIO. E vou mostrar pra vocês ele funcionando. Bom, pessoal, vamos testar esse videogame agora? Ó, vamos ligar ele. Repetindo. Videogame Playstation modelo 1001. Com o chip do PSIO instalado. Videogame todo revisado. Todo. Transcodificado em NTSC original. Olha só, já funcionou o PSIO. Vamos testar agora um joguinho qualquer, pessoal. Vamos lá. Ó, dando boot ali no PSIO, ó. Deixa eu ir aqui no... No jogo clássico do PlayStation 1. Crash Band Cook. Vamos lá. Aí, pessoal. Funcionando perfeitamente, ó. Deixa eu cortar a apresentação. Beleza, pessoal? Videogame à venda. Quem se interessar, seja rápido, vende rápido. Ele não vai com unidade ótica, tá? Esse videogame... É o que eu já falei no último vídeo aí. Não existe unidade ótica mais funcionando que presta. Você pode comprar qualquer unidade ótica nova aí. Que as mesmas vão vir com problema. Recondicionada. Então, o videogame, ó. Com garantia. Funcionando tudo. Não vai com unidade ótica. Porque não existe mais unidade ótica. Mas já vai com o chip do PSIO instalado aqui dentro. Basta vocês comprarem o PSIO. Videogame está pronto pra você jogar. Com garantia. Tudo funcionando. Basta comprar o PSIO. Vocês... Ó. Não vai ter dor de cabeça em fazer... Em procurar um videogame desse pra comprar. E mesmo depois que vocês acharem um videogame desse. Vai vir cheio de gambiarra. Igual o último vídeo que eu mostrei pra vocês aí. Esse videogame não tem gambiarra. Está perfeito pra você jogar, tá pessoal? Então, mais uma vez. R$ 550,00 apenas. Só o videogame. Só a cabeça do videogame. Beleza, pessoal? Vamos ver quem vai ser o primeiro a comprar esse aparelho aí. Boa sorte ao comprador. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Boa sorte. E... Fui! Fui!